Música Tá aqui já o nosso editor-chefe, né, do portal As Boas Coisas da Vida, o Irineu Bani e Filho. Já tá aqui desde cedo, aqui no programa, disse que já passou lá na rua, já viu os carros. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra vocês, tá encantado já. Tem dois carros lindos. Lindos. E ele tá trazendo um vinho produzido com uma uva Pinot Noir, que é natural da região da Borgonha, na França. E segundo os franceses, inclusive, só dá pra fazer Pinot Noir na Borgonha. Eu quero saber se é verdade isso, Irineu. Boa noite. Boa noite, Regina. Tudo bem? Olha, os franceses sustentam essa... Muitos franceses dizem isso, né, que não... Eu tenho amigos franceses que dizem, ó, não dá pra fazer vinho de Pinot Noir fora da Borgonha. Porque a Borgonha é o berço da uva Pinot Noir. E é uma variedade, uma casta muito antiga, ela tem mais de dois mil anos. Há registros de que já era cultivada séculos antes de Cristo. Os romanos trabalharam essa uva, disseminaram ela pela Europa. Depois, na Idade Média, os monges da Igreja Católica fizeram pesquisas muito interessantes. Eles iam colhendo, fazendo vinho, vinificando e vendo onde é que ela se adaptava melhor. Descobriram os melhores terrois da Borgonha pra ela. Então é uma uva que tem muita história. Mas o fato hoje, Regina, é que tem quase todos os países produtores de vinho estão trabalhando com essa uva. E estão fazendo bons vinhos também de Pinot Noir, diferentes da Borgonha, claro. É que os deles são únicos mesmo. Os deles são únicos. Até porque no mundo o vinho é assim, cada vinho é único. Claro. De cada região, a mesma uva. Por exemplo, a Pinot Noir cultivada na Borgonha, cultivada na Alemanha, cultivada nos Estados Unidos, na Argentina, no Chile e no Brasil, serão vinhos completamente diferentes. E por que ela é considerada, o que eu falei ali, uma uva temperamental e caprichosa? É, o pessoal fala muito isso. Não vou querer, então, porque daí nós vamos brigar. Porque, assim, é uma uva muito sensível, né? Ela é muito sensível, uma uva muito delicada, que exige cuidado, um manejo muito cuidadoso. Ela é muito suscetível à umidade, por exemplo, o calor e a umidade provoca fungos. As bagas são muito coladas uma na outra, muito juntas. Então, se fica úmido, o cacho fica úmido depois da chuva ou com a neblina, e esquenta, vem o sol, ele pode provocar aquela umidade e provocar o aparecimento de fungos. Então, tem esse problema também. E se diz que é uma uva, assim, feminina, uma uva, às vezes, temperamental... Como assim, Guilherme? Não entendi. Delicada. Quer dizer que os homens não são temperamentais com as mulheres. Tem que ser muito bem tratada, tem que ser muito tratada com muito carinho. Agora já melhorou. É, porque é uma uva que ela, se não, ela realmente pode não resultar em bons vinhos, né? Agora, claro que na Borgonha, com dois mil anos ou mais de experiências, ela realmente se aclimatou, se adaptou e é o mundo dela. Mas essa semana ainda, nós fizemos uma degustação lá para o site e provamos Pinot, da Argentina, do Chile, da Nova Zelândia, e alguns estavam muito bons. Quer dizer, dá para fazer. Outros não, mas... Não, não, todos... Alguns melhores, assim, outros menos, enfim. Mas a gente vai mostrar isso depois no site, fizemos um comparativo interessante. E o Oregon, hoje, nos Estados Unidos, o estado do Oregon, é considerado, depois da Borgonha, o melhor lugar do mundo para fazer Pinot Noir. Então, assim, até os franceses admitem. Eu tenho um amigo da Borgonha, que é muito radical nessa questão, e ele admite, olha, os Pinot Noir do Oregon realmente são interessantes. Serra Gaúcha está começando a fazer, Campos de cima da Serra também, e aqui nós já temos alguma coisa também andando e bem nessa área. Mas qual é, assim, a característica do sabor dessa uva? Essa uva, eu sou suspeito para falar, porque é a minha uva preferida, assim, eu gosto muito da Pinot Noir. Acho que, assim, faz vinhos extremamente elegantes, vinhos delicados, vinhos mais leves, não são tão pesados, tão tânicos, com tanto tanino. Geralmente, eles não têm um teor alcoólico muito elevado, a não ser os do Novo Mundo, Argentina e tal, que puxam para 14, 14,5. Mas na Borgonha, ela vai ter 12,5, 13, por aí. E ela tem, assim, um frescor, uma acidez, uma vivacidade encantadora. Lembra muito, assim, morango, mirtilo, essas frutinhas ácidas, vermelhas. Então, assim, um vinho que você pode beber, a gente até deu uma refrescada nele. Pode beber ele mais geladinho, não digo gelado, mas refrescado. Dá para baixar um pouquinho a temperatura dele, aí, para uns 12 graus. E, assim, é um dos poucos vinhos tintos que pode acompanhar carnes brancas. Nós podemos fazer uma harmonização aí com carne de ave, de codorna, podemos harmonizar até com peixe, em alguns casos. Porque o grande problema da harmonização do peixe com o vinho tinto, é que o vinho tinto tem tanino e o peixe tem iodo. O tanino e o iodo não combinam, eles reagem na boca e produzem uma reação desagradável, um gosto metálico, amargo, um gosto metálico na boca. Então, o vinho que tem muito tanino, não vai dar certo, por isso se diz que brancos com carnes brancas, vermelhos, tintos com carnes vermelhas. Essa é uma exceção. Aproveitando que tu falou em peixe, tem muitas pesquisas aí que apontam a dieta mediterrânea, que inclusive usa pescados, enfim, vegetais e tal. Exatamente, isso, frutos lá. E o vinho, que está incluído nessa dieta mediterrânea, e que muitas pessoas, 40% na verdade dessas pessoas que aderiram a essa dieta, teriam menos problemas cardiovasculares. Exatamente. Quer dizer, o vinho tem essa propriedade. É, hoje isso está comprovado cientificamente, eu não sou médico, não posso falar assim como médico sobre isso. Mas acredita que a gente conversou aqui sobre essa propriedade. Mas a gente já trouxe aqui médicos, até aqui é o programa, e todos confirmam isso. Os médicos não gostam muito de recomendar o vinho, claro, porque a pessoa pode ter lá um problema de alcoolismo, enfim. Mas que é uma dose muito pequena, claro. É, mas tem que ser dose moderada, duas taças para um homem, uma taça para mulher. Agora, realmente, desde os anos 90, a descoberta dessa, do chamado paradoxo francês, né, os franceses comiam muita gordura, muita comida gorda e tinham baixos índices de colesterol. E aí descobriram que era exatamente o vinho que fazia isso, né. O resveratrol, uma substância que existe no vinho. Sim, que é aquela médica que você falou aqui. Que a médica falou aqui, né. Que faz uma espécie de assepsia, de limpeza do sistema cardiovascular. Isso começou na década de 90 e de lá para cá foram feitas centenas de pesquisas, pode-se dizer, sobre isso. E uma pesquisa vem confirmando e complementando a outra. Então, assim, moderadamente, duas taças para homem, uma taça para mulher, o vinho realmente, ele tem propriedades. É muito boas para o coração. Bora provar, né. Vamos provar, né. Então, o vinho, vamos lá. Hoje nós estamos provando aqui um Borgonha Rouge, um Pinot Noir da Borgonha. A Borgonha trabalha basicamente com duas castas, duas uvas. Tinto, geralmente, vai ser Pinot Noir. E branco, geralmente, é o Chardonnay. E o teor do alcoólico é alto dela? Não, desse aqui, do Pinot? Não. Esse, geralmente, eles não têm teor alcoólico muito alto. Esse aqui, por exemplo, está com 12,5. Então, quer dizer, é um Pinot com um mal a ser, né, uma região demarcada da Borgonha. A Borgonha, existem muitos terrois na Borgonha e você vai ver o seguinte, ó, Regina, já de saída, assim, no copo a cor, né. É mesmo. Ele é mais claro, ele tem um delicado rubi, assim, muito claro, né, brilhante, límpido, né, extremamente límpido. Ó, vou fazer. E translúcido, quando a gente gira, aí ele vai liberar. Essa rapidez ele nem eu não tenho. Ele libera uns aromas espetaculares. Ah, é verdade. De morango, de mirtilo, de... E é verdade, é aroma de morango. Esse deu pra sentir, né, Regina? É verdade, gente. Framboesa. O Pinot tem essa característica que eu gosto muito, assim, frutas ácidas, vermelhas. Vamos sentir embora. Vamos lá. A boca, ele é muito leve. Você engole saliva, né. Por isso um vinho feminino, né. Um vinho feminino, mas, assim, um vinho que tem também a possibilidade de envelhecer muito, por muitos anos, e se tornar ainda um vinho muito interessante. Não é um vinhozinho leve, não, assim, quer dizer, ele é delicado, ele não tem tanto álcool, ele tem menos tanino, mas ele tem uma estrutura muito boa, ele tem uma acidez muito boa, que garante a longevidade dele. E é também um vinho gastronômico, acompanha muito bem comida, né. Pede comida. Tá bem, Enel. Esperamos aí na próxima semana com mais uma novidade.